Música Boa tarde, eu sou Tom Kelly, sou o novo cônsul geral dos Estados Unidos em São Paulo Estou aqui em Santos pela primeira vez, não a última vez Para conhecer esta cidade tal dinâmica Então visitei o porto, vi o comércio que está crescendo de uma forma impressionante Via a praia dos Santos, visitei o senhor prefeito Em fato, estou aqui no escritório do senhor prefeito agora Eu tenho expectativas muito importantes para o futuro da relação entre o Brasil e os Estados Unidos A relação comercial entre os dois países é muito grande Tanto o comércio como os investimentos E Santos é como o capital da relação comercial entre os dois países Com aproximadamente 70% do comércio bilateral Passando pelo porto de Santos E queremos continuar colaborando com nossos amigos brasileiros Para ter uma relação dinâmica e importante no futuro Na 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 na